Lá para a sede do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, onde está o repórter Sidney Cardoso para trazer informação sobre essas questões aí das queimadas em pleno verão. Sidney, bom dia! Olá Israel, bom dia pra você, bom dia pra Mari, bom dia pra todos que estão acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, lembrando que Três Lagoas foi por quatro dias consecutivos a cidade mais quente do Brasil. E mesmo com a chuva que caiu recentemente, Três Lagoas já registrou alguns casos de incêndio aqui em Três Lagoas. E pra falar sobre esse assunto, eu tô aqui com o Tenente Cândido do quinto grupamento militar, que vai falar mais sobre esse assunto. É isso mesmo? Já era esperado pelo Corpo de Bombeiros? Então, a questão dos incêndios, né? Elas são recorrentes devido às altas temperaturas, né? E nesse final de semana, antes da chuva de ontem, a gente já tinha registrado entre o sábado e até a noite de ontem, né? Quatro ocorrências de incêndios em terrenos baldios na cidade de Três Lagoas. E isso já tava assim, dentro do esperado, porque a gente sabe que o mês de março vem a chuva mesmo, né? Pra dar aquele alento às altas temperaturas. E isso já era previsto, né? Hoje mesmo a gente recebeu já o informe já da Operação TIF do ano 2024, onde nossos militares farão as inscrições já pra estarem atuando no Pantanal. É lá no mês de junho, na fase 1 e julho da fase 2. Quantos casos exatamente já ocorreram aqui em Três Lagoas? Em comparação no passado, teve um aumento? Não, a média tá se mantendo, né? Até porque o ano passado também fez bastante calor. E a gente acredita que a média, a média, ela não aumentou nem diminuiu. Tá dentro da média, dentro do esperado. Quais são os bairros que mais tem registro desses incêndios? A gente tem aí a periferia da cidade, né? Como o maior índice de incêndios em terrenos baldios, né? A gente sabe que é onde a gente tem a maior concentração de terrenos. E também por conta da questão de insetos, animais peçonhentos, ratos. O pessoal, o próprio vizinho, o próprio transeunte ali, taca fogo no terreno baldio por conta disso. Lembrando que é crime, né? Crime ambiental, se você ver, se você conseguir fazer imagens das pessoas atiando fogo, tem o telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde essa pessoa vai ser autuada e multada por conta de atiar fogo em terreno baldio. Teve alguma ocorrência mais grave em alguma residência, algum terreno entre essas aqui foram registradas? Não, não, não tivemos nenhuma ocorrência de incêndio decorrente de incêndio florestal em residências, e nem incêndio em residências esses últimos dias, né? Mas a onda de calor prejudicou bastante na questão da unidade de resgate. Pessoas passando mal, pessoas solicitando o corpo de bombeiros, né? Por conta de dificuldades respiratórias, das doenças obstrutivas crônicas, né? E a gente sabe que isso aí é um mal que acontece por conta das grandes temperaturas. Como a previsão é que esse calor continue até outono, como é que o grupo, o corpo de bombeiros Três Lagos está se preparando para atuar durante esse período aí? Então, a gente está na fase de preparação já para os incêndios florestais, como eu disse, né? Hoje já saiu a fase de inscrição para quem quiser ir atuar no Pantanal, né? E a gente aqui, a gente hoje conversando com o comandante da unidade, a gente vai sim fazer todas as nossas visitas para saber os parques florestais, como a região, o parque particular da Cisalpina, Cascalheira, Parque do Pombo. A gente vai estar, literalmente, entrando em contato com seus interlocutores para saber como é que está o aparato já, se está preparado, como é que está a vegetação, se está alta, se não está, se os aceiros já foram concluídos ou não. Quais orientações para a população durante esse período de calor? Se hidratar. Não tem jeito. É se hidratar, procurar ficar à sombra e só sair no sol se necessário, se for preciso mesmo, porque está fazendo muito calor. E também para preservar contra esses incêndios? A gente sabe que é crime a questão dos incêndios em terrenos urbanos, né? E se a gente ver, denunciar, porque só a população está denunciando que a gente vai ter como coibir essa prática, que é uma prática que geralmente só gera transtorno. Uns por fumaça, outros por doenças, né? E a gente sabe que é dor de cabeça e transtorno para todo mundo. Certo, Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Essas são as orientações do Corpo de Bombeiros. Voltamos com vocês aos estúdios.